Fui assim que de repente Estávamos ali sentados Frente à frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de todo o povo Por qualquer coisa a gente ria Um, dois, dois E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar te perder O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente um beijo e um silêncio E nos amamos loucamente Cor a cor E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai fugir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscado Já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo